Na cama, a quantidade de receitas e exames são de uma criança de apenas 9 anos. Clênia, mãe de Evelyn, conta que a menina toma remédios para bloqueio da puberdade precoce desde os 7 anos de idade. O tratamento deve continuar por pelo menos até os 12. E os remédios hormonais são caros. O mais barato custa em média 250 a 300 reais. Este faz mais de 4 meses que não está disponível na rede pública de saúde. Um problema já que os sintomas de uma adolescência adiantada começam a dar sinais nos exames. É uma luta para conseguir o medicamento. É uma luta. Toda vez que vai lá, quando tem, é algum sacrifício para pegar. E quando não tem, é para esperar. Esperar 30 dias, esperar 30 dias. Só que o corpo dela não espera. Ela não está esperando um brinquedo. Ela não está esperando uma roupa. Ela está esperando um medicamento. É um medicamento. E o corpo dela que está pedindo. O diretor de assistência de medicamentos do Estado, Marcelo Brasil, afirma que o problema acontece porque o número de pacientes à procura do medicamento leoprorrelina dobrou e que os processos burocráticos do Estado pode ter atrapalhado na entrega. Deixamos claros e gostaríamos de esclarecer que, apesar de não se justificar, mas é importante que essa paciente não vai botar em risco a vida dela porque isso é um medicamento para a puberdade precoce, no qual vai evitar algumas problemáticas na saúde dessa criança, mas em nenhum momento ficou em cheque a saúde nem a vida dessa paciente. Eu peço, convoco a todas as pessoas que estão com essa problemática, que estão com essa dificuldade, que nos procurem, me procurem aqui na diretoria. Nosso telefone de contato é o 3216-7205, que venha, que traga cada caso. A secretaria está sensível, ela está atenta a essa questão e não vai deixar os nossos usuários desguarnecidos. E garante que até o dia 19 deste mês, o medicamento será reposto.